Nino, o cabelo tá febre, hein? Ai, o cabelo tá febre, dá pra cima. Tá bom. Fazer com você, só fazer com você. Eita, filha da pele. Olha, Andréia. Como é, mãe? Oi? Ai, o cabelo feio. Eu sei que tá com esse cabelo arrumado por vida. Você disse o quê? Só pra dizer que gosta de mim. Olha. Eita filha, tá? O cabelo feio, olha, olha. Vem aqui. Eu não gosto não, é? Não, 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 não. Não, vem aqui. Eu não gosto de você não, é? Não, não, não. Eita. Repara. Olha. Olha. Deixa eu dizer, quer dizer que mamãe era quenguinha, era? Fagosa. É, mãe. Eu ia pra casar. Ela ficava, né? Ia pra roxeira lá se fregar e a gente ia pegar ela lá. Era? E ela chegava chorando. Eu não fiz nada, não. Até com o primo ficou, foi? Até com o primo. Oi, mãe. Do interior. Pessoal, mãe, dizia o quê, hein? Ah, mãe, ficava doente. Tanto mais que você já arranja o homem pra você casar, pra baixar esse fogo. Duas doidas. A senhora, quando era nova, gostava de namorar, não era? Eu namorava, minha mãe deixava sair dão. Ela namorou com a ruma. E você não namorou na roxeira? Você namorou com dois homens. Na roxeira, oi. Só um? Ah. Um. Dois. Os cinco namorados. Ela namorou com a ruma, com o Sérgio. Mentira. Sina do Sérgio. Só foi ele, o Sérgio. Namorei mais com ninguém. Namorou com o final do Sérgio. Só. Fuxiu da porta. Mas ela dormia mais velha. Mas ela não tem de madrugada. Dormia mais velha. Mas ela não tem de madrugada. Procura a gente de casa. A avó foi-se embora. Pega a relógio. Isso daí não vale nada. É, sabe? A avó foi-se embora. O papai chegou com a perna quebrada. E ela foi da outra. Mamãe! Mamãe! Olha o tempo como tá aqui, ó. Mas tá gostosinho, ó. Ó. Acabando tempo de fazer nada, pô. Parei sua pulsa, não vou mentir. Só pra olhar pra cara de vocês mesmo. Porque senão a gente tá deitada ali. E não tá com infiltração essa casa? Sempre teve, né? Essa casa de pedido. O nada acordou. Desse uma pingueira na minha testa. Pim, pim, pim. Olhei pra cima. Gente. Tô na casa da vila de novo. Agora a ansiedade que meus filhos estão. Pela casa da Barra tá um negócio bonito de ver, hein? Bonito de ver. Parece que tá sendo a primeira de todas, mano. Todo mundo esperando. Todo mundo na expectativa pra sorrir, né? Pode falar o que for, mas acaba sorrindo assistindo aquilo, né? Uma besteira, né, meu irmão? Besteira. Virar risa que só o caralho. Como foi o seu dia? Tá bem? Chovendo aí na sua cidade. Vou levar vocês pra dar uma volta, pra dar uma distraída na mente, na cabeça. Tchau. 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 Tranquilinha, e você? Vou botar mais músicas que eu gosto, tá? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um é fêmea e outro é macho, é? Não. Os dois são fêmeas. Os dois são fêmeas? Aqui é a calomela e esse daqui. Tá. Tá. Passei só pra lhe ver, ele dá um oi. Beijo, viu? Tchau.